Olá, meu nome é Rodrigo, sou consultor do SEBRAE, Head da comunidade Vida de MEI e hoje eu venho aqui para conversar sobre dois assuntos bem importantes para você que é microempreendedor individual. Então um deles é sobre o boleto DAS e o outro é sobre a declaração anual do microempreendedor individual, a DAS-M. Por que eu trago esses dois assuntos? Esses dois assuntos são de extrema importância porque o não cumprimento de algumas regras deles causa um impedimento no CNPJ e também cria uma impossibilidade de solicitar os benefícios previdenciários, que é um dos benefícios que o microempreendedor individual possui ao se formalizar como MEI. Então vamos começar pelo boleto DAS. O boleto DAS é uma obrigação que um microempreendedor individual tem que realizar todos os meses. Então dentro do boleto DAS está composto o que? Uma parte do valor que você paga mensalmente ele corresponde ao INSS, a outra parte corresponde ao imposto que você vai estar pagando propriamente dito de acordo com o desenvolvimento da sua atividade. Então o não pagamento desse boleto vai implicar na parte que corresponde ao INSS e consequentemente vai criar uma dificuldade vai impossibilitar você de solicitar o benefício previdenciário. Porque vocês lembram que o MEI possui seis benefícios previdenciários, quatro diretamente ligados a ele, né? Então aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, mas também tem dois outros benefícios que o MEI tem direito, que são diretamente ligados aos seus familiares, que é o auxílio reclusão e o pensão por morte. Então cada um desses benefícios ele acaba tendo uma carência mínima que o INSS solicita e essa carência ela é atendida a partir do momento que você paga em dia o seu boleto DAS, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Para não ser penalizado junto aos benefícios previdenciários e além disso também cumprir com a nossa obrigação de empreendedor que é estar em dia com o pagamento dos nossos impostos, o pagamento do boleto DAS tem que ser realizado em dia, né? E o vencimento ele é todo dia 20 do mês seguinte, então tem que ficar atento aí aos vencimentos, ok? Outro assunto que eu trago aqui para vocês é a declaração anual do microempreendedor individual, a DAZEN e esse MEI. Essa também é uma obrigação que o MEI tem que realizar anualmente, né? Então no prazo aí no período de 1º de janeiro a 31 de maio de cada ano, todos os microempreendedores individuais formalizados precisam entregar a sua declaração DAZEN referente ao rendimento, ao faturamento que vocês receberam no ano anterior. Então a entrega é muito simples, né? Vocês podem estar contando aí com todo o apoio, a ajuda de nós aqui na comunidade Vida de MEI ou nas salas do empreendedor, que é a parceria que o Sebrae tem junto às prefeituras ou também acessando o Sebrae pelos nossos canais digitais, tá? A gente está super à disposição de vocês para estar orientando e auxiliando nesse processo. O processo da declaração, como eu disse, ele é bem simples. Basicamente o que vocês vão ter que informar é qual foi o valor do faturamento declarado, né? Recebido no ano anterior para ser declarado no momento da declaração e também informar se durante o ano anterior vocês receberam, vocês tiveram a contratação de algum funcionário. São essas duas perguntas que são feitas. Mas pode surgir a dúvida, né? Rodrigo, eu acabei não pagando todos os meus boletos DAZEN, eu tenho alguns em aberto. Isso impossibilita a minha entrega da declaração? Não impossibilita, tá? Você consegue mesmo assim entregar a tua declaração em dia e depois você se organiza para efetuar o pagamento desses outros boletos que ficaram em aberto. Uma dica bem importante para vocês é que no momento que esses boletos que foram declarados e informados que estavam sem pagamento que ao o pagamento ser feito por vocês, vocês retornem nessa declaração que foi entregue e façam uma declaração retificadora. O que significa isso? Significa que nesse momento vocês vão informar que aqueles boletos que estavam em aberto a partir de agora eles estão pagos. Isso é importante porque se um dia vocês precisarem, por exemplo, solicitar um parcelamento de alguma pendência que vocês tenham nos seus boletos DAZ como MEI, o parcelamento só atende os boletos em aberto que estão informados nas declarações. Então é importante a gente sempre fazer essa correção, essa atualização das informações para que não corra o risco de a gente acabar pagando em duplicidade, né, algo que já foi pago anteriormente. Então é isso, gente. Essas são as minhas duas dicas de hoje. Espero que vocês gostem e fico à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas aqui no comentário desse vídeo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho